O Livro dos Médiuns Vamos agora para o item 26 do capítulo 3 Uma classe muito numerosa e mais numerosa mesmo de todas mas que não poderia ser incluída entre as dos opositores e as dos incertos São em geral espiritualistas por princípio na maioria deles há uma vaga intuição das ideias espíritas uma aspiração de qualquer coisa que não podem definir então essas pessoas que ficam sempre no limbo eles estão sempre ali próximos à doutrina espírita estão sempre falando na doutrina aceitam bem conversar sobre a doutrina espírita mas eles não vão muito à frente então estão sempre ali dentro daquela vaga intuição as ideias espíritas são boas é interessante aí pega um livro e dá uma lida normalmente é romance mas não vai a fundo não procura se aprofundar não procura aperfeiçoar e nem adquirir mais informações a respeito do assunto então na maioria das vezes a gente tem que ter bastante paciência porque como eles têm vaga intuição vão emitir opiniões dentro daquilo que ele tem intuição então nós precisamos estar sempre atentos para que a gente tenha condições de entender realmente a doutrina espírita raciocinar realmente com a doutrina espírita porque ela será e será tão importante quanto aquilo que nós fizermos dela e nós que já somos que procuramos estudar a doutrina espírita aprofundar em determinados conceitos entender que precisamos de fazer uma reforma íntima enfim entender a doutrina espírita por um contexto bem maior então nós temos o compromisso de procurarmos estarmos melhores estarmos em condições de realizar algo mais importante algo mais grandioso e com isso a gente procurar construir um mundo com mais segurança em nossa parte íntima nosso mundo íntimo com mais segurança e principalmente ao passarmos as informações para a frente basear passarmos essa informação baseada em livros que tenham um conteúdo compatível com aquilo que a gente quer passar não simplesmente jogar aquela informação no ar então é importante que o espírito entenda que ele vai encontrar dentro de uma casa espírita pessoas de todos os níveis de todas as formas e nós temos que ter todos os cuidados porque todos nós podemos ser médium das trevas em um dado momento e nessas circunstâncias nós temos que estar sempre atento de como nós vamos fazer de que forma nós vamos agir para estarmos construindo realmente um mundo melhor para todos nós um mundo com mais segurança com mais tranquilidade e principalmente com conscientização do bem que deve ser feito não lhe falta aos pensamentos senão senão serem coordenados e formulados o espiritismo lhes é como um traço de luz a caridade que dissipa o nevoeiro por isso mesmo o acolhem pressurosos porque ele os livra das angústias das incertezas agora nessa parte aqui a gente pegando o parágrafo como um todo ele está nos mostrando a forma com que essas pessoas que tem uma vaga intuição da doutrina espírita eles aqui são aqueles que já estão fadados a se tornarem espírita que já estão predispostos a se tornarem espírita então nesse momento ao ouvirem falar da doutrina espírita ao ouvirem os conceitos espíritas eles vão ver que estará aliviando das suas angústias e das incertezas ao se aliviar da angústia e incerteza a pessoa então vai começar a crescer para Deus buscar valorizar determinadas posições que ele tem intimamente desprezar outras que não sejam tão interessantes para ele tão importantes e com isso ele vai estar numa condição de realmente estar melhor de estar construindo o seu mundo íntimo o seu mundo de paz e fraternidade e logicamente tudo que está em torno dessa situação prima por uma condição melhor de vida para a pessoa porque à medida que a gente entende que existe um mundo espiritual que nós temos o nosso karma ou estamos passando hoje pelo efeito da causa anterior então tudo isso vai fazer com que a gente esteja em condições de nos apresentarmos melhores e de estarmos também em condição melhor em um futuro que nos espera que nos aguarda ao longo da nossa existência tudo na vida é uma podemos repartir como uma grande obra divina nada que existe hoje será amanhã da mesma forma que é hoje todas as paisagens mudam a nossa aparência física muda tudo vai passando por uma série de transformação com o tempo mas as condições éticas e morais da humanidade sempre vão estar cada vez mais latentes cada vez mais cobrando faça o melhor cumpra-se as leis divinas e se nós soubermos colocar isso em prática poderemos então termos melhores condições de vida termos melhores condições de estarmos diante de todas as situações que estão ao nosso redor sempre construindo o melhor sempre construindo um mundo de paz de harmonia e de fraternidade de um mundo de paz trazendo todos os e que estão por causa